A CIDADE NO BRASIL 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 Meus Paranaga Aحمد شá'á Khulza, da-Wariyad Záil, Ahoa Al-Khan, Kha, Jar Ahoa Al-Khan, Kha, Wariyad Záil, Wai E isso vai ser a válvete, ela mais a lheira, já não se vê, vai Lheira, já não se vê, ela mais a lheira E isso vai ser a válvete, ela mais a lheira E o que você quer que você tenha que se vê, vai ser a válvete Música 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 Se vai lá, já não há, quer dizer-vá-t-lhe O que você quer dizer, você quer dizer-vá-t-lhe O que você quer dizer, você quer dizer-vá-t-lhe O que é isso? Segue-se a porção, para asagum, e os parang, Vão, dame, os parang, os parang, Vão, dame, os parang.